Na manhã de quarta-feira, 3 de agosto, os idosos dia 20 se acordaram com o bilhete na mão. O bilhete do passeio convívio sénior dia 20. Depois da espera pelos 12 autocarros, cerca de 600 pessoas seguiram para exposendo. À chegada, a brisa marítima incomodou alguns que, mesmo assim, não desistiram de explorar o que a cidade tem para oferecer. Na Igreja Matriz, foi celebrada uma missa a pensar nos mais devotos. O almoço foi servido na Quinta da Presa, em Viana do Castelo, que encheu as suas três salas. À mesa, esteve também Maria Elisa Oliveira, variadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Perante a tarde, houve música popular portuguesa que, rapidamente, conquistou os séniores avintenses para a pista de dança improvisada. E nem o presidente da junta, Cipriano Castro, escapou. Com as baterias descarregadas, era tempo de lanchar e comer um bolso especial, em homenagem a Vines. Antes da partida, as opiniões dividiam-se. São boas. Foram sim, gostei. E, tendo em conta a experiência passada, o que é que achas sobre este ano? Já não venho há dois anos, mas os outros anos é muito bom, tem sido corrido muito bem, a experiência é boa. Organização muito boa, em camionetas, para a gente, para o pequeno-almoço, as quintas são favorosas, têm sido muito favoráveis. E este ano, cumpre? Este ano está meio-meio. Mas, está bom, está meio. Mas, Cipriano Castro mostrava-se orgulhoso e com sensação de missão cumprida. O objetivo principal é promover o convívio entre os mais idosos da freguesia. Pessoas que trabalharam, que se dedicaram arduamente ao longo dos anos e que, nos últimos anos de vida, também merecem algum que a autarquia se preocupe um bocadinho com elas. E é para isso que nós fazemos este passeio. O passeio convívio de sénios remissará no próximo ano.